Fala minha gente! E aí como vocês estão, gente bonita? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é dia 22 do 5 de 2024 e eu estou aqui, gente, na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. E pelo início do vídeo, vocês já imaginam do que se trata a nossa matéria no dia de hoje. Gente, aqui na Presidente Kennedy, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a situação do fechamento de muitas lojas. É um sintoma que não está acontecendo apenas no centro do Recife. Muitas pessoas, quando eu estou fazendo o vídeo, têm falado para mim, olha, mostra os bairros, né? Mostra os bairros, como é que estão, as lojas do bairro, os bairros que estão bombando, olha. Mais uma loja fechada ali. Mostra o comércio dos bairros, porque os comerciantes saíram do Recife e foram todos para os bairros. Mais outra loja fechada ali, atrás da parada de ônibus. Essa aqui, fechada. Então, gente, eu aceitei o desafio e vim aqui fazendo um vídeo rápido. Eu vou fazer, apressar os passos, porque vocês sabem que a Avenida Presidente Kennedy, ela é muito extensa, né? É uma das maiores avenidas daqui da região metropolitana. E aqui, gente, olha, uma loja fechada ali, olha, com a placa para alugar. Deixa o ônibus passar. Temos essa loja fechada aqui, olha, gente, que era um banco. Fechou. Ali, gente, temos mais lojas fechadas aqui, olha. Lojas fechadas. E eu vou seguindo aqui o meu caminho, né? Nesse desafio, gente, que vocês me fizeram, né? De mostrar as lojas dos bairros. E vocês sabem que Peixinho é um dos bairros... Olha lá. Que triste, né? Vocês sabem que Peixinho é um dos bairros mais era, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Um dos bairros mais movimentados. Que bombava mesmo o comércio aqui de Peixinho, gente. E está assim, olha. Olha só, mais lojas fechadas aqui. Três, né? Mais três aqui. Quatro, cinco, seis. É que os anjos ficam passando na frente, né? Então, fica difícil para estar mostrando. Mas olha só que situação. Vamos contar dali, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só aqui, só parando e olhando para frente, dez lojas fechadas. E hoje é dia 22, 22 de maio, que é o mês das mães, né? Olha lá. Essa aqui está funcionando, graças a Deus, que é a Peletro. Os vendedores lá, vendendo, tranquilo. E! Olha lá. E aqui, gente. Vou contando, né? A gente já viu mais ou menos, vamos dizer, com as dez lojas fechadas. Dez. Ali, olha. Onze, doze. E a gente vai seguindo aqui, olha. As nossas contas, doze lojas fechadas, né? E é porque, gente, eu estou começando um pouco menos da metade, né? Da Presidente Kennedy. Estava em quanto? Doze, né? Treze, quatorze, quinze lojas fechadas. Aí, olha. Dezesseis lojas fechadas. Aqui era loja também, olha. Já está assim. Foi fechado com tijolo. Então, a gente conta dezessete. Ali na Ortobon. Aqui, olha. Dezoito. Dezenove. Dezenove. Né? Vamos ver aqui do lado de cá se tem. Tem um aqui, olha. Vinte. Vinte. Já chegamos em vinte lojas fechadas, né? Infelizmente. Para a tristeza. De muita gente que perderam... Que estão perdendo o emprego, gente. E dessa vez, você não pode dizer. Vinte. Aí, olha. Tem vinte e um. Vinte e dois. Vinte e dois, né? Aqui, olha. Vinte e três lojas fechadas. Na Presidente Kennedy, que é um dos comércios que mais bombava aqui. Espero que eu não perca a conta, hein? Tem vinte e três, né? Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Essa está em reforma. Vinte e nove. Estamos já em vinte e nove, né? É muito triste ver essa situação. Trinta. Essa aqui conta, né? Porque é bem na esquina. Já estamos em trinta lojas fechadas. Ali, olha. Aquela branca ali. Trinta e um. A preta. Trinta e dois. Você pode ver que não é domingo nem feriado, porque tem ali placas para alugar. Só para provar para vocês. E domingo à tarde nem feriado, essas lojas abrem, né? Olha essa aqui, ó. Aqui, ó. Trinta e três. Essa daqui fez o L valendo, ó. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Do lado de lá. Aquela pequenininha ali, ó. Trinta e seis. Lojas fechadas até agora. Estou já chegando aqui, gente. Estamos em trinta e seis lojas. Estou chegando aqui já na... Perto da Costa Azevedo. Avenida Costa Azevedo. Estamos em trinta e quanto, minha gente? Trinta e seis, né? Vamos seguindo aqui. Aqui, gente. Nesse centro. Nessa parte desse cruzamento aqui. É a parte mais concorrida de lojas. Trinta e seis, né? Trinta e sete. Trinta e oito. Já vamos em trinta e oito lojas fechadas antes de chegar no cruzamento da... Da... Antônio da Costa Azevedo, né? Ai, ai. Trinta e seis, né, gente? Pra não esquecer. Aqui, ó. Trinta e sete. Tá com a placa de alugas, viu? Trinta e sete. Ali, ó. O quiosque. Trinta e oito. Trinta e nove. Chegando aqui, olha. No cruzamento entre a Presidente Kennedy e a Costa Azevedo. Vou correr aqui pra atravessar. Ali a gente já viu. Trinta e nove. Quarenta. Ali, ó. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Ali, ó. Mais uma pequenininha ali, ó. Quarenta e cinco. Aqui é o Centro Comercial de Peixinhos. Houve essa reforma aqui no governo Bolsonaro, né? Na época de Bolsonaro, mas... Quem botou a placa aqui de entrega foi o Lula. Tá em quanto, gente? Trinta e quatro, né? Eu acho que tá em trinta e quatro. Aí, aqui, ó. A gente vai chegando. Trinta e cinco. Trinta e seis. Somos já em trinta e seis lojas. E aqui é o ponto, né? Ponto de movimentação aqui da Presidente Kennedy. Trinta e seis. Lojas fechadas até chegar aqui. E vamos seguindo aqui a nossa jornada, né, gente? Porque muitas pessoas criticando aqui, porque eu estava mostrando no centro do Recife que os comerciantes vieram tudo pra região metropolitana. Então, pra provar o contrário dessa estatística, infelizmente, né, gente? Aqui na região metropolitana, também, bastante lojas fechadas. Tá em trinta e seis, né? Tá em trinta e seis, né? Trinta e seis lojas. Vamos ver ali, ó. Trinta e seis, né? Trinta e sete, aquela azulzinha ali, ó. Trinta e sete. Lojas fechadas. E hoje não é feriado e nem é domingo. Eu estou indo, saindo, assim, da direção do girador, indo em direção ao Mixi Matheus e o Açaí. É, trinta e seis. Vamos dizer, isso aqui é um bar. Eu não sei se está aberto ou fechado. Aqui, ó. Vamos chegar logo nos quarenta, porque eu acho que eu já me enrolei com as contas. Quarenta. Aqui, ó. Quarenta e uma. Quarenta e duas. Isso aqui era um mercado, né? Valeu. Quarenta e duas. Olha só, quantos funcionários perderam? Quantos funcionários perderam o seu emprego aqui, né? Quarenta. Aí, ó, pequenininha. Quarenta e um. Aquela branca, quarenta e dois. Quarenta e dois. Ali, ó. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Quarenta e cinco. Isso aqui deve ser uma loja só. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Eu acho, não. Isso aqui, eu acho que tá fechado, não. É uma autoescola. Seria... Injusto, né? Falar. Quarenta e sete. Essa amarela aí, ó. Essa é uma igreja, né? Então, não conta, não. Vamos, bora lá. Tá em quarenta e seis, né? Agora, ali, é quarenta e sete. Onde tem aquelas motos. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Aqui, ó. Já vou passando em frente a Ferreira Pinto. Não vai ser um vídeo muito longo, não. Porque também eu não vou até o final da Presente. Quer dizer, porque é muito distante. E não dá pra ir andando. Quarenta e oito. Essa preta MR. Quarenta e nove. Aquela esteira pequenininha. Eu vou filmar até chegar no Mix Mateus. Beleza, gente? Quarenta e oito. Acho que eu já perdi as contas. Aquela amarela ali, ó. Quarenta e nove. Cinquenta. Cinquenta. Aí tem essa pequenininha, ó. Cinquenta e uma. Aquela outra, cinquenta e dois. Cinquenta e duas. Vamos continuar aqui a nossa jornada. Tô já chegando perto do Kaique. Mostrando aqui, gente. E não é só no centro do Recife que as lojas estão falindo. Na região metropolitana também tá acontecendo isso. Tá em cinquenta, né, gente? Me ajude aí a contar. Cinquenta. E essa barraquinha amarela, ó. Cinquenta e um. Que não é a cana, né? Aquela branca ali, ó. Cinquenta e dois. Essa daqui, ó. Cinquenta e três. Cinquenta e três. Provavelmente era uma loja só. Estamos em cinquenta e três, né? Aqui na Presidente Kennedy. É, me ajude aí a lembrar, né? Cinquenta e três. Vou chegando aqui já perto do Açaí. Ali, ó. Esse prédio azul. Cinquenta e quatro. E ali, ó. Vendo esse imóvel. Era a loja ali, ó. Essa branca, de esteira branca com todo. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco lojas fechadas já. Só aqui nesse trecho. Nesse pequeno trecho da Presidente Kennedy. Olha aí, ó. Pra você não dizer que eu tô mentindo. Tô na Presidente Kennedy, ó. Nova Presidente Kennedy, olha aí, ó. Mas... Isso aqui, gente. Era o Kaique. Era o Kaique, né? Mas agora ficou assim. Essa... Essa situação. Abandono total. O que era um lugar onde... Jovens estudavam. E tinha recreio. Virou esse... Abandono. Tá em cinquenta e quanto, gente? Cinquenta e cinco foi? Cinquenta e seis. Com essa. Ali, ó. Cinquenta e seis, né? Fora, cinquenta e sete. Essa aqui dentro. Tá com a gradezinha. Cinquenta e oito. Onde tem as motos ali. E aqui, gente. Era um... Núcleo da polícia. Cadê a polícia daqui? Virou um centro de educação cultural. Será que tá funcionando? Será que deu certo? Transformar o núcleo da polícia num centro de educação. Você pode ver que nem o próprio centro de educação que era o CAI que deu certo. Imaginem desfazer o núcleo da polícia que trazia segurança para a comunidade aqui e transformar num centro de educação. Que situação, hein? Tá em quanto, gente? Cinquenta e sete, né? Cinquenta e sete. Vamos Continuando aqui a mostrar Cinquenta e sete. Vou chegando aqui perto do açaí. Vendo logo ali a bandeira do Brasil, né? Que não é só o atacadão que usa a bandeira do Brasil mas também o açaí. Acho muito bacana, né? Esses mercados que usam a bandeira tanto do estado quanto do país onde eles estão. Tá em cinquenta e sete, né, gente? Cinquenta e sete lojas fechadas. Agora multiplica aí. Cinquenta e sete vezes cinco. Os mercados geralmente tem mais de vinte funcionários, né? Mas já que tem lojas que tem deve ter um ou dois. então a gente iguala tudo bota cinco funcionários pra cada um estabelecimento e multiplica cinquenta e cinco. Coloca aí na calculadora de vocês me ajudem aí que depois vocês botam no comentário que depois eu vou ler. É cinquenta e cinco vezes cinco dá duzentos duzentos e duzentos e vinte e cinco, né? Duzentos e vinte e cinco. Aí aqui, gente, tô chegando em frente ao açaí e olha só, em frente ao açaí, gente, que era um lugar onde devia ah, esses mercados vai chegar aqui e vai trazer desenvolvimento pra ao redor até redor ao redor cinquenta e seis cinquenta e sete cinquenta e sete lojas fechadas até agora pode ter sido um pouco mais, né? É que eu perdi as contas essa barraquinha aqui, ó também era uma pessoa que tinha seu comérciozinho cinquenta e oito e como eu tava falando, né? Às vezes você vê esses mercados grandes chegando assim acho que vai trazer desenvolvimento para o local as áreas ao redor mas pelo que eu tô vendo eles não tão tendo a força suficiente para trazer lojas alternativas recuperar essas lojas fechadas, né? Que mesmo antes desses mercados chegarem aqui muitas delas já estavam fechadas, né? Exceto os mercados porque os mercadinhos também não resistiram, né? A a a concorrência estamos em cinquenta e sete lojas fechadas e vou seguindo aqui, ó ali aquela pretinha ali, ó cinquenta e oito cinquenta e oito lojas fechadas e como eu falei eu vou chegar até o mix Mateus então dá pra mostrar mais algumas coisas então dá pra mostrar mais algumas coisas aquela amarelinha ali, ó lá perto daquele ônibus que também é na esquina cinquenta e nove cinquenta e nove cinquenta e nove lojas fechadas lembrando a vocês, né? que o mix Mateus também vem com lojas de elétrons domésticos chegando aqui, ó ali em frente ao mix o movimento essa hora tá fraco, né? que hora é essa? dez horas da manhã aqui era a loja provavelmente agora é uma igreja, né? que bom, né? antes de ser uma igreja do que um bar ou uma gafieira sei lá aí, gente eu não vou me alongar mais porque já tô ficando cansado e aqui, olha é o mix Mateus, né? onde era a rádio Tamandaré poderia dar uma entrada ali só pra refrescar, né? que tá um sol quente aproveitar um pouco da do ar-condicionado do mix de graça e vou encerrando, né? é isso aí, gente muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui agradecendo a Deus por todas as bênçãos é, agradecendo a Deus, né? por essa oportunidade de estar falando pra vocês aqui mostrando a realidade de Pernambuco não só do Recife mas também de Pernambuco que está assim, gente um caos muitas lojas fechando aqui na Presidente Kennedy é muito triste, né? porque são muitas pessoas que trabalhavam nessas lojinhas aqui e que acabaram perdendo seus empregos é... muita gente me critica mas eu eu falo pra vocês e vou repetir quando aquela turma se juntaram e aquele canal, né? aquele canal que é do diabo mesmo é... se juntou e mesmo que custasse se juntaram pra derrubar o governo do Bolsonaro eu não tô querendo falar aqui de política nem de A nem de B quem é o governo certo quem é o governo errado mas a realidade tem que ser dita, né? quando aquele canal do diabo se juntou com aquele pessoal mesmo que custasse mesmo que custasse o emprego de muita gente só pra ter o prazer de derrubar aquele governo que foi até 2022 2018 até 2022 só pra derrubar um governo é... muita gente perdendo o emprego e muita gente mesmo muitos funcionários que apoiaram né essa que apoiaram essa esse negócio do fica em casa e a economia a gente vê depois porque às vezes ou tava com preguiça de trabalhar ou queria uma folga prolongada e ia ficar recebendo dinheiro hoje em dia estão em casa muitos estão depressivos outros chorando outros com a mão na cabeça desesperados procurando entrando na fila da caixa pra ver se consegue um... pra ver se consegue um auxílio mas não consegue porque eles estão cortando muitos auxílios muitos muitos mesmo estão fazendo uma triagem muito severa e cortando o auxílio das pessoas então muitos desses funcionários que trabalhavam nessas empresas gente que hoje estão penando em casa alguns arrependidos outros nem se tocaram que contribuíram para essa situação triste que está acontecendo aqui eu falo de Pernambuco porque eu estou em Pernambuco não sei fora do Brasil como é que está a situação em São Paulo no Rio de Janeiro se tem muitas lojas fechando porque sim muita gente diz assim ah, mas isso começou lá na pandemia realmente fique em casa e a economia a gente vê depois já fazem dois anos e a economia não volta ao contrário a economia do país está uma tristeza e muita gente perdendo seus empregos infelizmente tem gente que está comemorando faz aquela letrinha toma nordestino toma pernambucanos faz aquela letrinha olha aí agora está pagando o preço mas gente a gente tem telhado de vidro e nós todos somos um só país então vamos lutar para reverter essa situação e eu pergunto a vocês como fazer para desfalir Pernambuco como desfazer a situação da falência dessa cidade deixa aqui nos comentários está certo com muito amor eu me despeço aqui de vocês e esse é o vídeo de hoje Deus abençoe a Mídia Gomes não está aqui hoje porque ela está na faculdade mas em breve ela aparece aí no outro vídeo tá bom espero aí que vocês comentem compartilhem com as pessoas que ficaram em casa para ver a economia depois abração tchau recife tem encantos mil é um pedacinho do Brasil eu sou de recife eu vou cantar a minha cidade o meu lugar você não entende se não quiser tem muita chuva aqui a gente se aproximando tá doido tchau 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 Obrigado.